Música Pensei que fosse pra valer, mas me enganei demais Eu apostei, paguei pra ver, e eu não perdi a paz Quem deu as cartas foi você, roubando meu coração Sem querer desabrir na vez, foi tudo ilusão Saudade de um amor bandido, arraso com ele só a zoeira Mas a lenda não faz mentir, não tem o que esquecer Você mentiu, brinco de amar, mas não tem nada não Eu não vou ficar mais purificado Tomeje tryna sal, não toca, não aguja, eu não aguja Já não tenho, que quer amar, mas eu realmente não vou ficar assim Eu vou fazer outra, porque a vida é cura e a vida é cura Eu vou ver a minha, mas é que a gente cresce, eu vou cuidar de mim Eu vou fazer outra, mas eu vou fazer outra A vida é cura e a vida é cura Eu vou fazer outra, mas eu vou fazer outra Eu vou fazer outra, mas eu vou fazer outra, mas eu vou fazer outra E a vida é cura e a vida é cura e a vida é cura Eu vou fazer outra, mas é que a gente cresce, eu vou cuidar de mim Eu vou fazer outra, mas eu vou fazer outra Eu vou fazer outra, mas eu vou fazer outra, mas eu vou fazer outra Eu vou fazer outra, mas eu vou fazer outra, mas eu vou fazer outra Eu vou fazer outra, mas eu vou fazer outra Eu vou fazer outra, mas eu vou fazer outra